Bom, senhoras e senhores, eu estou aqui... Pô, você tá gravando? Já, num dia... Tô abrindo a boca, tô sejando... Mas, onde deu gravata, já tá a boca aberta, reclamando... Não, eu tô gravando do gás. Pois é, reclamando do preço do gás, né? Faz parte mesmo que o gás é um das-maria, senhor da glória. Bom, senhoras e senhores, a gente tá aqui num dia chuvoso na cidade de Taosville, mais conhecida como PVH. Hoje, Kézia Venâncio tá aqui hoje com Karina. Tá acordada, Karina? Tá, tô aqui na chuva. Eu saí da Zona Leste, mas a Leste não sai de mim e... Não, não digo. É nada, é nada. É porque as coisas são mais acessíveis, mais baratas e eu conheço todo mundo. Ah, ladrão. Nunca vim chorar por coisa barata. Não, lógico, lógico. O dinheiro é meu, tem que dar valor, entendeu? Tem que ir economizar. A botija de gás aqui, ó, aquele preço ali não é o que corresponde, não. Porque a última vez que eu perguntei, tava a 125 reais a botija de gás ali naquele posto de gasolina. E eu compro lá na Leste, eu comprei a última vez a 102 reais a botija de gás. Você tem que... É. Ali tá a 105. Não, aquele preço ali não condiz, porque eu perguntei, tava a 125. Pergunta da Karina. Karina, filho. Karina tá preocupada que só se o gás tá caro, se o gás tá barato. É. Se tá chovendo, né, Karina? Estamos com frio. Ela tá com frio. Tá com frio? Vou diminuir aqui o ar. Estamos aqui indo sentido Zona Leste. Aqui, então, está tudo ok, porque o asfalto é como se fosse o cartucho de impressora, foi remanufaturado, né? E aí, aqui tá de boa. Ixi, que sono é esse, mulher? É o clima, gente. É, tá gostoso. O clima, sabe, tem aquele climinha pra você ficar na sua caminha. Acordar, comer e dormir, é verdade. Sopa aqui, sopa aí. Sopa? Ah, você vai fazer sopa? Não, nada. Como assim? Sopa, um Nescautinho. Hum, hum, hum. Deu ideia. Então tá, já que você deu ideia, eu vou ligar aqui. Eu vou colocar aqui no piloto automático, a gente vai pra casa e você vai fazer Nescautinho e a gente assistir Netflix. Uou? Que show. Até parece, tem que ralar, tem que trabalhar. Tem que ir com cautela, porque Karina está aqui, então toda a segurança é fundamental. Eu quero colocar você aqui hoje no canal, Kézia, só pra te perguntar o seguinte. Um dia desse eu recebi uma mensagem, foi no Facebook. Cadê a Kézia e tal? Por que você parou de gravar? O que aconteceu com ela? Bom, Kézia tava no momento, ainda tá, né? Todos os cuidados possíveis. A gente demorou pra falar do nascimento de Karina, pelo simples fato de que olho gordo, inveja. Minha mãe falava isso, chamava isso de quebrante, né? Então a gente decidiu aí, esperar o momento certo, Karina estabilizar. Criar uma imunidade ao olho gordo. Exato. Uma imunidade pro olho gordo, a cobra, entendeu? E Karina, como qualquer criança, passou aquela fase das cólicas que são horríveis. Que os pais sofrem, sofrem junto com a criança. Você que teve criança aí nesse Fique em Casa, o que mais teve foi menino e menina. Ainda tem muita mulher buchuda, por aqui a gente anda, o que mais é, mulher buchuda. Parece que os caras ficaram em confinamento e, cara, eu me amarro nisso aqui. É mais aqui, porque aqui em Porto Velho tem uns caras que, tem uns filhos de uma erga, né? Que baba, baba a administração dessa cidade. Tá, sem... Não, não, eu preciso falar aqui, olha aqui, o asfalto novo. Olha aqui o asfalto novo aqui. Tá com ele no canal, ele sabe que eu não gosto desses assuntos e ele fica falando, ele não existe nisso. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá, mas só pra duas coisas. Uma é... Karina riu do pai. Karina tava chatinha, né, por causa que ela tinha tomado aquelas injeções lá, onde dá uma reação muito grande, que são... É o que é? A de E, a Z, não sei como é que é. Eu não sei direito também não, mas ela é muito forte. Eu até comentei com o Dr. Sil, que eu não sei nem como chamar ele aqui, que eu acho assim, que essa injeção, ela deveria ser pra quando a criança estivesse um pouquinho maior. Mais forte, né? Eu não sei muito. Teve uma hora que a minha filha ficou com a boca branca e eu entrei em desespero. Verdade. Eu fiquei, sabe, porque eu nunca tinha visto aqui uma criança assim, sabe? É, deu um... Foi muito forte mesmo, sabe? Deu um certo desespero mesmo, deu um certo desespero. Mas graças a Deus superou, né? E a outra parte é o seguinte, Kézia não parou de gravar. Kézia, ela tem um canal dela, tem um Instagram dela, tem um Instagram da Karina e ela alimenta todos os dias, não é isso? Sim. Inclusive agora eu tô focada, né, no meu canal. Até porque um pouquinho, logo no período da gravidez, como eu tive alguns probleminhas, que graças a Deus também foram todos superados. Eu tinha das uma pausa no canal, pensei várias vezes em desistir. Só que aí, graças a Deus, quando a Karina nasceu, veio aquela vontade, sabe? De voltar com tudo novamente. Então se você for lá no meu canal, você vai ter que estar saindo vídeo praticamente todos os dias. Todos os dias. Quando não sai todos os dias, sai um dia sim, um dia não. E é isso. Tem que trabalhar bastante agora, duas crianças pra cuidar, pra ensinar. E outras mais por fora, né? E outras mais que eu não sei. Eu até comentei com o Dr. Silva. O Dr. Silva, meu marido, tanto pai, tanto nome, que o que acontece? Quando eu tive o Pedro, eu acho que eu, sabe? Eu não tinha noção do que que era ser mãe, o que que era ter um filho. A responsabilidade. E nessa gestação da Karina, foi tudo tão intenso, que só agora, só agora de verdade, talvez vocês vão falar assim, ah, a Karina tá falando coisa com coisa, não tô. Só agora que eu vim me dar conta de o quanto que uma criança, sabe? Ele tem que ter muita responsabilidade. Muita. A gravidez, a criança, depois que nasce e, tipo assim, o Pedro tem sete anos. E até hoje, eu costumo dizer que eu e o Pedro não somos mãe e filho. Eu acho que nós dois, o Pedro é meu irmão mais novo, porque eu nem vejo ele como o meu filho, sabe? Sério. É verdade. Até a convivência dentro de casa não é como se fosse o Pedro. É como se ele fosse meu irmão mais novo e eu tivesse que cuidar dele. E assim, já a Karina, eu consigo ver essa responsabilidade, tanto na gestação, no período da gestação, como agora, na convivência com ela, depois do nascimento. Então, tá sendo algo assim bem inscrito, totalmente diferente do que eu vivi. E eu tô amando, pra dizer a minha verdade, eu tô amando ser mãe. Eu acho que pela primeira vez eu tô sendo mãe, não que eu não seja mãe do Pedro, porque o Pedro tá mais pra mim irmão. E eu amo ele também. Eu vou pausar a Kézia, porque senão a Kézia vai fazer aqui um longa-metragem que ela fala. Ô moleque, fala. Deixa eu falar. Mas é o seguinte, o que ela tá falando é pura verdade, seu menino, porque é o seguinte, o Pedro, apesar de ser uma criança, ele tem sete anos, mas ele fala igual gente grande, cara. E o outro, ele entra no quarto, ele já fala, oi, bom dia. Entendeu? E vocês têm que ver, ele entra dentro do quarto agora com a Karina, ele fala bem assim, ô Karina, você não gosta da sua mãe? Ele não fala da nossa mãe, ele fala da sua mãe. Ou então ele fala bem assim, ô Karina, mas por que o seu pai só gosta de você? Ele não fala o nosso pai. Entendeu? Então, o Pedro, ele tá crescendo de uma forma que eu sei que ele saiu de mim. Mas eu não sei se a gente... Parece que ele é a mãe de fé, de outra mãe, de outra pessoa, né? Eu acho tão lindo, gente, eu sei que eu não posso educar meu filho assim, mas eu acho lindo quando ele entra e fala, ô Karina, você não gosta da sua mãe? Você só gosta do seu pai. Um dia desse eu até corrigi ele, eu falei assim, mas por que você fala da sua mãe? Eu não sou sua mãe também, não? Ele disse pra mim, você é minha mãe, mas você também não é mãe dela. Eu falei, sou, sou mãe de vocês dois. Ele falou assim, então ela é sua mãe, você é mãe dela. Eu falei, não filho, você tem que falar assim, Karina, você não gosta da nossa mãe? Ele disse, não, é da sua mãe. Então assim, eu não vou discutir, né? Deixa ele. Ele é uma criança, eu tenho certeza que conforme ele for crescendo, ele vai ver, vai aprender a falar. E se tudo ele não aprender, eu vou respeitar a opinião dele. Mas é muito legal assim, a minha consciência do amigo Pedro, porque eu acho que na época também eu era muito imatura. Então, tipo assim... Tu acha que era muito aí? Eu ainda sou. E como eu disse pra vocês, né? Eu não tinha assim aquela responsabilidade, eu não tinha aquela visão de mãe. E eu acho que foi isso um pouco que eu passei com o Pedro, por isso que hoje a gente não tem aquela convivência de mãe e filho, tá? Mais pra irmão. E eu acho legal, eu quero crescer assim, quero que ele cresça assim, tendo respeito por mim, claro. Mas se ele achar que deve ser assim, ter uma amizade entre mãe e filho e achar que é meu irmão, pra mim tá tudo ótimo também. O que vale é o respeito. Olha, é outra coisa que o Pedro esqueceu de citar, é que o Pedro tá na fase do ciúme, sabe? Ele chega pra casa e fala mesmo assim, você... Como é que ele diz? Ele falou assim, eu acho que você tá dando muita atenção pra essa convivência. Você deixou alguém que te ama tanto que pra mim isso não tem perdão. Que legal, você já tem um outro em sua vida e isso é muito bom. E o que é mais interessante é que o Pedro a gente não ensina essas coisas pra ele. Ele é um menino que não dá trabalho, é um menino muito bom. Cara, é incrível. É uma criança incrível. Coloca incrível. Quase aquela fase de teimosia, né? Incrível. É, faz parte, né? Se não teimar, não é criança. Mas, cara, é incrível que todo dia ele vem com palavreada diferente. E eu já falei pra Kézia. Kézia, essas séries que ele tá assistindo na Amazon, na Netflix, sei lá. Ele deve tá vendo no cartoon. Tem um cartoon na Nickelode, lá ele deve tá assistindo. Que ele chega com essas coisas interessantes aí. E a gente fica de boca aberta, porque tipo assim, ele chega com as palavras que a gente não fala desde o de cara. E que não é da boca de uma criança de sete anos, né? Aí quando ele fala, a gente fala, várias vezes eu já até intimei o Dijama. Intimei não, gente. Eu pergunto assim, eu falo assim, mas foi você que falou isso pro Pedro? Não. É verdade. E onde é que ele viu isso? Tá, não sei. E o Pedro, ele é uma criança muito inteligente. Muito mesmo. Ele adora filmes de personagens, né? Como é que fala, meu filho? De super-heróis. Isso, de super-heróis. Então assim, é uma criança incrível. Eu sou grata a Deus pela vida dos meus filhos. E é isso, gente. Estamos vivendo aí um dia de cada vez. Estou muito feliz. Matando um leão por dia. Às vezes até 20. Às vezes até 20. Mas olha, então é um vídeo simples que eu coloco aqui no canal, falando aqui um pouco. Ah, sim, Karina. Eu esqueci. Você também, né? Karina. Aí, Karina, que tá ali, eu vou encerrar o vídeo aqui dizendo. Siga a Kézia nas redes sociais. Você vai acabar sabendo outras coisas que você não vai ver aqui no canal eu falando. Porque são coisas pessoais, de rotina, dentro de casa. Então convido vocês que querem conhecer um pouco da minha vida pessoal mesmo. Você entra aí no canal da Kézia. E você também tá sempre lá no canal. Isso, sempre a gente tá lá fazendo as atividades que são do dia a dia, atividades rotineiras. E você não vai ver aqui. Bom, eu tô aqui na Zona Leste, na Rua 21, onde eu sempre compro aqui a botija de gás, que é mais barata. Eu acho que quem conhece Porto Velho viu o trajeto, que o trajeto todo está aqui, onde você está vendo. Então eu vim comprar aqui que é mais acessível, o preço é mais em conta. Você sabe que não tá fácil pra ninguém, então é bom pesquisar. Vai gastar gasolina, porque é a gasolina do preço que tá. Agora aqui em Porto Velho, ela tem uma mania de ela abaixa, mas quando ela sobe é de uma vez. Ela desce centavos e daqui a pouco ela vem de uma vez. Sim, Karina. Não, eu sei. A Karina, como ela tá... Eu vou traduzir o que ela diz. É que ela está direto no canal da Kézia. Siga Kézia Super Girl. Oficial não, é só Kézia Super Girl. Kézia Super Girl. Tem o Instagram da Karina também. Eu vou colocar tudo aqui pra você seguir e você ver coisas a meu respeito, coisas da minha família. Sem cortes, que a Kézia não gosta muito de cortar. Eu não sou muito forte não. Eu sou muito verdadeira, na verdade. E às vezes eu fico brava quando eu tenho que cortar algo que não pode voar. Porque se eu falei, tem que voar, né? Não é pra ser cortado. Mas é isso. Lá você vê só verdades. Até o que não quer você ver. É isso, gente. Gostei muito aqui de ter participado. Calma que tem mais. Eu vou gravar mais. Eu vou gravar o retorno que tem aqui no mercado. Tem um bocado de coisa. E a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu. Eu gritei seu nome. Eu chorei demais. Quero que me escute. Eu não quero mais. Eu gritei seu nome. Eu chorei demais. Quero que me escute. Eu não quero mais. Eu gritei seu nome. A petición popular. Regresa La Emoción. O nome mais conhecido do dance nacional. Cantando os temas que mais te gosta de bailar. E os que não deixarás de cantar. Garantizamos um show de êxito em tua cidade. Um número 1 que todos, quando o escutam, sabem o que é a máxima potência. Cantante, productor musical de maior repercussão de la música dance nacional. Dr. Silva, em directo contigo. Dr. Silva. E simplesmente Dr. Silva.